Ei Renato, olha só, eu vou dirigir esse caminhão, não vou descer ao ar e fazer as entregas de prêmio não, vai ser eu que vou fazer a entrega de prêmio, você vai ver, eu vou dirigir essa máquina aqui agora, o caminhão da sorte Minas Cap, que tá cheio de carro Renato, tá sensacional hein, ó, eita, ó, 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 tá escutando Renato? Ih, 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 é bom esse negócio aqui hein, não vou querer mais andar de Opala, vou querer agora um caminhão desse, eu vou acelerar mais um pouquinho aqui Renato, ó, eita, ó, ih, 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 pessoal!